Frei Evandro Balestrin recebeu equipes de jornalismo da Rede Selenauta de Comunicação para falar sobre a programação da festa de São Pedro 2023. O parco da paróquia São Pedro Apóstolo explicou ainda, todo ano é trabalhado um tema e desta edição é Reconstruir Nossa História, Pavilhão São Pedro. Nós precisamos repaginar o nosso pavilhão de uma maneira diferente, então nós já temos um projeto onde tem as escadarias entre as churasqueiras e também o pavilhão, vai ser feito duas cozinhas embaixo e cima, em cima vai ser feita a ampliação para frente com banheiros e em cima vão ter um salão para 600 pessoas. E a parte de baixo vai continuar o pavilhão como era, estacionamento, dando consequência a tudo que tem. Não vai ser um gasto talvez tanto, então a gente planejou, como a gente não tem os custos, o valor para a gente realizar um projeto que tínhamos antes que eu falei o livro, a gente refez esse projeto de maneira diferente com várias etapas. Depois nós vamos fazer, dando continuidade, o centro catequético, na parte de trás, já que tem 16 salas de catequés, também tem um auditório para 200 pessoas, para os pais e das crianças também poderem participar e vamos fazer todo um setor também social, onde todas as entidades sociais possam estar usando esse setor. A festa do Padroeiro de Pato Branco, São Pedro, tem uma programação toda especial. Começa na primeira quinzena de junho. 9 de junho nós já vamos ter a primeira edição da buchada. Dia 11 nós temos também, de modo bem particular, que é feita sempre a janta típica italiana, o pessoal vem e participa também. A segunda edição da buchada será dia 16. Dia 17 nós teremos também no meio a feijoada larga e doce, que também nós vamos incluir na festa. E também nós temos, também depois, de modo particular, começando no dia 20 à novena, 20 à 28 à novena e 29 ao dia do Padroeiro. E depois, no dia 29, como temos também das 8h30 às 9h30, toda a cariata pela cidade toda, e depois 9h30, a Santa Missa da festa, então, de São Pedro. E os festejos tradicionais que não podem faltar, afirma Frei Evandro. A partir de 21 a gente faz aquela parte dos pastéis, tudo que tem ali. Costumo, né? Quase estilo festa junina, tem pipoca, pinhão, tem quentão, tem tudo que é normal da festa de São Pedro, que todos os anos a edição tem e vai ter também esse ano.